Questão que fala sobre vírus, então é importante que saibamos para poder fazer uma boa prova sobre a estrutura viral, sobre como o material genético viral funciona, sobre as doenças causadas pelo vírus, como que eu trato, como que eu evito essas doenças, o impacto dessas doenças na sociedade, as causas socioeconômicas que vão influenciar o aumento da incidência dessas vírus. Então, olha o que a questão fala. O ser humano tem travado batalhas constantes contra os vírus. A mais recente é contra o vírus H1 que causa a gripe 1. A respeito dos vírus, assinale a alternativa correta. Letra A. São todos endoparasitas celulares. De cara já é a opção correta. Lembra que um vírus não tem metabolismo próprio, ele só consegue originar, ele só consegue orientar a formação de novos vírus quando ele está dentro da célula. Ele utiliza o metabolismo celular ao seu favor para fazer cópia do seu material genético, para formar novos cápsides virais. E aí, ao se juntarem, vão formar uma nova partícula viral que vão sair da célula. Então, o vírus é um endoparasita, ele é um parasita intracelular, obrigatório, como a gente fala, com a letra A opção correta.